E aí, Manos, beleza? Aqui é o Facundo, mais uma vez aqui, bem-vindo a essa mais uma tentativa de gravar um vídeo, porque meu jogo crashou duas vezes, depois que eu comecei a gravar esse negócio aqui, eu falei, já que crashou, estou no nível 1, vou fazer um negócio com esse cara aqui mesmo. Tentava na metade do negócio, mas eu já tinha feito uma, que era completar 6 infrações, então bora lá, vamos tentar, né? Como faremos suas expectativas? Na verdade, sou na primeira, né, quando a gente já deu errado, eu estou de primeira, me só crashou aleatoriamente, não sei porquê. Por que sempre vem acabando aqui, né? Sempre vem o Paraná na cidade, não vai aparecer um lado novo para o outro agora. Mas como eu estava falando, um show crashou aleatoriamente, que tinha feito cometer 6 infrações. Vamos rodar para o proveitão que faça cometer 6 infrações. Bader em danificar 28 carros da polícia. Faça 325 mil de bairro. 150 mil de cortos ao estado. Costo do State. Como eu falei, eu não faço com esse carro, né, esse carro chama rápido mesmo. Pegar 330 faz, eu não faço com isso aí. Então bora. Como eu falei nos outros vídeos, eu só vou colocar os patins importantes. Então, vamos lá. Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí E aí Chegou, agora já chegou no negócio nível 2 Então, olha o que chegou agora Achei que o carro tinha que ficar parado No meio, no meio, no meio Ah Tinha feito na mancha propriedade não? Nada propriedade Que especa Que especa Não tem nada Não Por que? Para que fazer isso? Responde Para que? Está aqui? Corre Vem cá Aqui Eu não acredito nada Eu te localizei Corre Ai Tem que fazer Tem que fazer a barba né Tô 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 Estou surpreendendo É complicado são cinco carros que eu machuquei canalifiquei eita aqui no meio 2 7 vou para o outro lado vocês sabem que eu sempre vou para o outro lado não socorro ai isso eu estou fazendo a diferença só dentro se eu chegasse ao nível 4 eu acho que eu chego ai já vai estar ótimo isso o nível 4 não por que para que fazer isso estou aqui estou aqui estou aqui estou aqui estou aqui estou aqui caralho não está 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 aqui está e aí tá 3 e 4 e seguiu e aí tá chorando na culpa tem da caminhonete deles tem quebrado em mim é sério é sério mesmo e aí um minuto em minuto três carros me seguindo 4 E aí o da ser de propósito o 97 me de bower e se demitirinho de ferramenta não 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 aqui isso isso vem cá Tem outro torcinho aqui Um beijinho, fechar a bundinha dele Oh meu Deus do céu Eu gostaria muito de sair com a queda desses corn da polícia Aqui, isso, estou aqui, vem cá Aqui Chega a 150 junto contigo Aí, pronto Pronto, aí Vou manter essa velocidade com esse cara E eu vou fugir dele, é impressionante Fugiu não, né? Ah Não vai te mim não Ah, tá te indo na contramão mesmo, né? Acho que estamos muito rápido, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai chegar no nível 5 O bagulho vai ficar crazy mesmo Então Tá, ainda bem que não fui por aí É isso É isso 5 4 3 2 1 20 policiais Um 20 policiais atrás de mim Ela tem policia apontou quanto em canto Agora você vê que o bagulho vai ficar crazy maluco Agora o bagulho vai ficar crazy Fica vendo Só fica só vendo o que vai acontecer agora Tudo bem que eu me faça a metade deles agora, né? Vai dar por aí Que bateu Tá me acompanhando, né? Tá me acompanhando Uh Quase, quase Nossa Eu achei não, meu amigo Eu achei não Um pote sozinho aí De retardado Ainda Nossa senhora Ainda bem que está uma lancha Não precisa doido entrar pelo campo de golpe Eu podia Eu vou Eu não vou E você pensa agora Caralho Eu fiz isso Eu fiz isso? Sério? Aí, 21 22 Tem que acelerar aqui Depois vai aparecer um carro por aqui Depois vai aparecer no final Não vai aparecer não Ainda bem Ah, é caro Acabotou não Me dá uns bower Desse aí Pelo amor de deus Poxa Oh meu Deus do céu Eu não aguento esse cara muito burro Não aguento esse cara muito burro Será que podemos fazer aqui? É não tem nada É forte Isso não tem nada Não tem nada Não tem nada Nome... Hível de caralho Isso não tem nada É não aguento essa polícia aí É muito burro Muito burro E se mexeu? Valeu pelo totão 7, só mais uma, só mais uma, só mais uma Não, 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 não Bano para fazer uma das chicas de bom Pronto, né? I don't care. I love it. Vamos completar basicamente esses 3 juntos. Acho que não vale a pena tentar... Aí pronto, eu coloquei uma. Toma nada para destruir, não? Por que você está falando que é boa Facundo? Pronto, viu? Vou pro 10-3. Agora é só fugir. Aí, eu tenho 1 minuto e 50. Porra, não sei nem o que o cara fez girar tudo isso. Se tudo der certo, dá para fugir rapidinho. Deve ter que ver aqui no fio, foi carro mesmo. Oh, não! Não dá para fugir agora, não. Então, vou pegar por aqui, para a rua principal. Vou bater naquela padaria lá. Cara, esse carro está meio lento, não está, não? Vou botar no cordão. Puta que pariu. Você está me vendo? Ligue para onde? Se eu for para o estágio, não tem como ligar, não. Sempre eu termino no estágio, então não tem problema. Sai, caralho! Não tem problema. Vamos descer. É uma cara chata esse bicóptero. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Vamos lá. Boa, pronto. Já era. A gente fugiu. Bom, galera. O vídeo é esse. Se você gostou, dá like, se inscreva. É isso aí. Valeu falou, ia ter mais. Deixa eu ver se eu consigo correr. É aí. Ei! Ei! Homens! Olha! Você ainda pode dizer homens? Eu não sei mesmo, cara. Eu sou da escola. Ei, olha. Como você está fazendo? Parece que ser um bom motor não significa que você tem um bom gosto. Eu pensei que vocês todos deveriam ser sobre a rua. O que? Não, estou jogando. Desculpa, estou jogando. Eu não quero falar assim. Ei! O que está fazendo com aquele rato de sua? Ih, ameaçou. Pronto. Já consigo correr contra o cara? Não, tem que fazer 5 milições. Então vamos fazer uma aqui rapidinho. 890, 265. Esse aqui tem que fazer mais fácil. Nossa, está fervendo no nível 4. Nossa, velho. Você vai chamar a policial. Eu estou lascado. Pronto. Pronto. Deu. Agora acho que, agora acho que dá. Pronto. Agora quer correr comigo, né? Correr. Pronto. Mas, galera, no vídeo é esse. Se você gostou, dá like para se inscreva. Tudo bom sempre. E é isso aí. Valeu. Falei até mais. Tchau, tchau. Tchau.